Quando eu inicio minha carreira, até esses dias eu estava fazendo um rememoramento desse início, eu inicio em Bauru. Para quem não conhece a história de Bauru, a história acadêmica de Bauru, Bauru tem uma instituição chamada Instituição Toledo de Ensino, IT, era considerada, não sei se hoje ainda tem existido, a melhor faculdade de direito do interior e a mais tradicional. Como que se mediam e como que se mede isso? Pela quantidade de pessoas que passam em concursos públicos. E ela compete com as grandes faculdades de direito da capital, nesse quesito. Vou dar um exemplo. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, o último ministro indicado. O ministro André Mendonça é colega de turma minha. Nós dois estudamos na mesma turma. Nós somos da mesma turma da IT. Recentemente eu me encontrei com o Gustavo, prefeito de Jaguariúna, também colega de turma. Ou seja, nós somos da mesma turma de direito. Então, nós temos uma faculdade de direito muito tradicional, onde grande parte dos alunos são filhos de desembargadores, juízes, juízes, procuradores, promotores ou advogados bem-sucedidos da cidade. Então, é nesse ambiente hostil. Eu até brinquei, tem um livro que fala Arthur Schopenhauer e os anos mais selvagens da filosofia. Eu costumo dizer Nelson Williams e os anos mais selvagens da advocacia. Você imagina que neste ambiente, numa cidade de 300 mil habitantes, com uma faculdade tradicional, com alunos oriundos ali com um meio jurídico envolto e uma pessoa que era frentista de posto de gasolina, auxiliar de escritório de Santa Casa, pobre de marré-marré, pai e mãe semi-analfabetos, andando de ônibus circular, iniciando sua carreira na advocacia, numa sala médica emprestada, numa clínica onde dividia uma sala com um médico. Ou seja, todos os elementos de uma tragédia, o diálogo que não ia dar certo, estava ali. Agostinho, se eu não estiver enganado, se não foi revogado ainda, a OAB proíbe a advocacia junto com outra profissão. Por exemplo, a advocacia e contador não pode estar junto, não sei o quê. Eu estava junto com o médico. Veja bem, se a advocacia com contabilidade não pode estar junto, você imagina a advocacia com medicina. Eu ali enfiado numa sala, as pessoas achavam que meu pai fosse médico. Chegava o cliente em potencial, chegava numa sala médica, que tinha maca, aqueles quadros de esôfago na parede, um estetoscópio em cima da mesa. E lá atrás da mesa, um advogado. É assim que eu inicio. Os anos mais selvagens da advocacia. E eu começo a me destacar na sociedade bauruense. Se eu não estiver enganado, três anos depois que eu saí de Bauru, eu ainda era o advogado mais lembrado por algumas revistas que tinham lá de mídia local, quando eles faziam quem é o advogado mais lembrado, quem é o médico mais lembrado, quem é o arquiteto. Mas é assim que é hoje. Quando eu vou a Bauru, ou converso com alguém de Bauru, Nelson Willis é a grande referência. Então, você imagina que eu começo, o primeiro ano de advocacia, andando de ônibus circular, atendendo numa clínica médica, emprestada, e começo a me destacar, depois do primeiro ano, eu começo a me tornar um destaque. Antes dos 30 anos, eu estou trocando minha primeira aeronave na minha segunda aeronave. Ainda que fosse, ah, está falando de um Bauru, um Bitcraft, um Bauru B55, por um Chaene, tá? O Chaene 2. Mas eu já estou trocando. Eu já era uma pessoa, um referencial, de certa maneira, para o bem e para o mal. Então, eu tomo muita pedrada da ordem dos advogados. Porque eu sou um elemento estranho me sobressaindo. Muito rápido, né, Nelson? Muito rápido e um elemento estranho. Porque, veja bem, você se... De onde veio o Fratônio e o Rodrigues? Fratônio e a minha mãe, o Rodrigues e o meu pai. Hoje, todos me conhecem por Nelson Willis. É o Nelson Willis. Ninguém fala Nelson Willis, Fratônio e o Rodrigues. É Nelson Willis. Mas o Willis é segundo nome. Entendeu? Eu fiz, hoje, por ser conhecido como Nelson Willis, mas na época, com todo respeito, não era ninguém. E todos que, quando viam aquele ninguém chegando e tomando espaço, isso incomoda. Então, eu tenho, sim, problemas com a ordem no início, porque o jeito de tentar me segurar a ordem. E aí, é importante que eu procurei ser com todo respeito, porque a ordem dos advogados, ela merece todo respeito. Ela tem uma finalidade constitucional, uma finalidade institucional fantástica. Mas, nesse quesito, ela pecou muito. Porque, o que acontece? Com todas as regras que tinha, ah, um advogado não pode fazer captação de cliente. Ela, na minha percepção, só tinha uma finalidade naquela época. Hoje, nós abriu muito, né? A ordem se transformou e vem num processo de evolução considerado. Mas, na minha época, era um negócio extremamente obsoleto, que só tinha, na minha percepção, uma finalidade. Reserva de mercado, porque a gente tinha mercado. Ou seja, aquela pessoa, o Nelson Willis, não tem lugar. O Nelson Willis, Fratoni, Rodrigues, não tem lugar. E outros advogados, começando do zero, nas mesmas condições minhas ou de pouco diferente, também não teriam. Então, era necessário romper essa barreira. E aí, entra coragem, resiliência e planejamento. Você precisa dessas três coisas para ter sucesso. Eu procurei operar até hoje, sempre com base nisso. Tive muitas dificuldades, tenho muitas dificuldades ainda hoje, mas procuro sempre que pedá-las.